Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos mostrar pra vocês uma técnica em bolo feito com o cortador que fica vazadinho. A gente passa o chantilly e com o cortador a gente tira aquela marcação do coração e cava esse bolo pra deixar aparecendo o recheio. Tá bem famosinho também nas redes sociais, muita gente pergunta como é que faz, a gente veio mostrar hoje pra vocês o Tico Wink e o Barney. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Vamos lá. Foca a vinheta! Mas eu adoro essa vinheta. Aqui a gente tá usando o bolo verdadeiro, certo? Então a gente, porque tem que ser verdadeiro, quando a gente cavar tem que aparecer o recheio. Aqui a gente já fez a pré-camada no bolo, que é o que a gente sempre fala que é importante de fazer, nivelar, colar todos os farelinhos de bolo e deixar ele bem bonitinho pra receber a camada de chantilly que a gente vai alisar. Tchau! 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 Só um Baby Shocker. Baby Shocker, Baby Shocker, Baby Shocker, Baby Shocker. Baby Shocker. Vai. Puxa a saquina, perfeito. Leve-se do quino dos perfeitos, né? Ficou bem bonitinho. Então, pra fazer o coração, você precisa de um cortador. Nesse estilo aqui. Então você vê o lugar que vai ser a frente do seu bolo. Encaixa o coração. Corta mesmo até sentir a massa. Sentiu a massa? Você segura o cortador e escavuca. Tira mesmo a cobertura, certo? Esse era o único cortador que a gente tinha de coração. Mas se vocês encontrarem um mais curtinho, não precisa ser assim tão grande. Pode ser um cortador mais baixinho, tá? E vocês vão tirando com delicadeza mesmo a cobertura. Pra tirar a tira de uma vez. Essa é uma das opções pra quem gosta que apareça o recheio mesmo. Então daqui já pode deixar assim. Outra opção que a gente vai mostrar pra vocês é usar folha de ouro ou folha de prata. Vocês pegam os pedacinhos e vai preenchendo esse buraquinho. Tchau. 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 A gente tá fazendo mini rosetas em cima a gente vai fazer, preencher em formato de meia-lua com mini rosetas e pitanda da mesma forma a gente fez com o coração embaixo. pra finalizar, pra dar um toque a gente vai pegar alguns sprinkles da Wilton pode ser aquelas pérolas comestíveis também que a gente já faz com o Powerball que já ensinamos inclusive aqui no canal, então vocês decoram colocando uns aleatórios em cima e no coraçãozinho no coraçãozinho a gente tá usando o auxílio de uma pinça pra facilitar o encaixe e aqui em cima você vai só só pra deixar ainda mais bonito pronto, finalizado mais um bolinho com essa técnica que eu queria muito saber do coração vazado e outras dicas de como preencher esse coração vazado então a gente trouxe pra vocês no final ficou bem bonito a gente gostou do resultado fácil de fazer, simples esse modelo também a gente vê muito nossa amiga fazendo, né? a Ju Moraes, ela usa muito esse coração vazado com essa técnica aqui em cima então também foi uma das nossas inspirações pra fazer esse bolo, tá? um beijo Ju pra você e é isso e é isso espero que vocês tenham gostado nos sigam nas redes sociais arroba duas vezes doces duas vezes doces não esqueça de se inscrever aqui no canal dar o nosso like e comentar o que você achou e é isso e um beijo tchau 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 tchau